Olá meus amados! Como foi o seu dia? Tudo bem com você? Você se sente bem? A vida não é fácil para nós. Passamos por dificuldades. Momentos de atribulação. Preocupações com outras pessoas que amamos. Não é verdade? Mas olha que bonita essa mensagem de paz que eu trago para você neste momento. Eu sei que você merece receber estas palavras. Você não está só. Sabia? Tem alguém que te ama e que quer o teu bem. Saiba que você é uma pessoa iluminada e bem amada. Você pode até não saber. Mas está nos braços de quem te protege e que torce pela tua vitória. Pelas tuas conquistas. E pela paz na sua vida. Esse alguém jamais pensará em te deixar. E nem pensa em te abandonar. É um amor incondicional. Você pode até não saber ou não ter percebido ainda. Mas mora em seu coração. E está com você desde que nasceu. Você é o brilho para os olhos deste alguém. É o orgulho de quem vibra pelo teu sucesso. Não desanime e nem se desespere por nada. Pois a sua alegria é a alegria dele. Você desconfia quem seja. Esse alguém que te ama e te quer para sempre é Deus. Apenas ele é capaz de ter a paciência. O amor. E a misericórdia que tanto você precisa. E atender os desejos mais escondidos do teu coração. Com ele você terá o que precisa. Continue orando e sendo amigo dele. Faça o bem e continue sendo esse maravilhoso filho de Deus que você é. Eu sei que você é especial para ele. E que o amor de Deus esteja sempre com você. Amém. Você recebe essas palavras em seu coração? Elas são para você. Para sua pessoa. Fique em paz. E compreenda que a solidão. O mal e o que te incomoda. Não faz parte de sua vida. E que tudo que seja ruim. Irá cair por terra neste momento. Deus já te libertou do sofrimento. E das provas que você anda enfrentando. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Que viva e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Que viva e reina para a família. Que viva e reina para todos sempre. Em nome de Jesus. Quem é um coração. сыangen a uma pessoa. Eu. 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 Eu.